Deus e as forças Me permitam Que eu faça Versos sensatos Para saudar os Que habitam Neste lugar dos regatos Eu rezo A Santa Mãe Do nosso Pai Irmão Jesus Para dar-se O dia a quem Está na Festa da Cruz Deus me permita A virtude De cantar Versos vistosos Que agradem A juventude Os adultos E os idosos O Eliseu Não esconde A sua grande alegria Por estar na zona Onde Nasceu esta Freguesia É com gosto Que aqui venho Cantar Para o vosso leito Porque os regatos Tão bem tenho Guardados Dentro do peito Se calculares Os teus atos Medita bem Meu companheiro Se é São Bartolomeu Dos regatos Os regatos Estão primeiro Este lugar do roteiro É lar de bons cidadãos Que eu guardo Por inteiro Como amor Como irmãos Eu pensei Esta semana O que a minha Boca introduz Do roteiro À castilhan É só um braço Da cruz Da cruz Gosto tanto Deste Oteiro Gosto tanto E do seu Acolhimento Que no mundo Não há dinheiro Que me pague Este momento Que no mundo Que amor Só te dá brilho Porque ele Te acolheu Como se fosses Seu filho Gosto Gosto desta Freguesia Gosto desta A companhia Do grande José E Eliseu Nesta freguesia Moraste Foste Foste criando Enchuval E foi aqui Que te tornaste Num mestre de carnaval Doze anos Por cá Morém Ainda Era um calor Descobre Mas no Busqueiro Encontrei O meu Maior Tesouro Mas no Tu Aqui Te Veste O Condão Tu Aqui Te De Te Poderem Chamar Fino Foste Músico De Percussão E Um Grande Dançarino Veste Tu Rau Não Me Esqueço Tenho-lhe Amor Sem Fim As Tantas Nem Sei Se Mereço O Que Ele Me Deu A Foste Respeitado Morador Morador Rezaste ao apóstolo de Deus Mas Depois Os Ventos Do Amor Levaram-te Para São Mateus Nesta terra Nesta terra Habitei Com contato, peso e medida Mas Mas Em Só Mateus Encontrei O Amor Da Minha Vida Senhora 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 De bom vestido A A Contraste E Que Serei A Dizer Que Estás Bem Servido Quanto A Ela Já Não Sei Mulher De Fino Recorte É Espelta Quando Anda Diz Que A Sua Maior Sorte Foi Casar Com Miranda Deixa-me Só Afirmar Nessa Ideia Dar Um Corte Nessa Ideia Quem Se Habitua Ao Açar Pouca Sorte É Grande Sorte Tu Cantas Sim A Meu Lado Não O Fazes A Outro Qualquer Porque Já Estás Habituado A O Vira Tua Mulher Tua Esposa E Companheira E Companheira Beija Te Vences A Miúde Como Ela É Enfermeira Ela Te Trata Da Saúde É Um Poço De Ternura Minha Mulher Merece Louvores Só Não Encontrou A Cura Para Quando Me Mata De Amores Sei Ela É Tua Amiga Sendo Enfermeira Claro Está Quando Tu Tens Dor De Barriga O Que É Que Ela Te Dá Quando A Barriga Não Se Ajeita E E Me Dá Um Calafrio Aquilo Que Ela Receita É Um Prato Mais Es Vazio É Bom Aqui Revelares Para Que Esta Gente Reaja Quando Tens Dores Musculares Diz-me Se Ela Te Massaja Às Vezes Tenha Coragem Mas Que Aqui Ninguém Nos Joiça A Sua Maior Massagem É Meter-me A Lavar Loiça Para Que A Gente A Conheça Como Enfermeira Perfeita Quando Tens Dores De Cabeça O Que É Que Ela Te Receita Uns Comprimidos Banais Que Em Casa Apareceu E Diz-me Para Não Sofrer Mais Este José Eliseu Faz Diz-nos Diz-nos Neste Momento Qual a terapia que fazes? Qual é o medicamento? Quando Tens Cris Se Degases Às vezes Às vezes Não Me Diz Nada Não Tras Brava Que Nenhum Touro Manda-me Fazer Uma Caminhada A Pé Para Os Campador Na Tua Saúde Estou Absorto Pensando No Que Ela Vai Receitar Se Tu Sentires Desconforto Na Parte Testicular Isto É Uma Dor De Nas Que Causa Muita Afronta Mas Aquilo Que Ela Me Faz José Não É Da Tua Conta Somente Para Brincar Em Apuros Eu Quis Metê-lo Na Medicina Familiar Cantando Eu Quis Convencê-lo Só Não Se Conseguiu Evitar Foi A Queda Do Cabelo O Cabelo Foi Caindo Num Período Traiçoeiro Mas continuei Sorrindo E A Dar-me Por Inteiro Por Ele Cair O Vindo Os Cantadores Do Pesqueiro Ao Longo Da Ilha Terceira O Povo Quer Te Ouvir Vais Ganhando Tua Craveira Teu Sucesso Está Para Divertir Dou-te Parabéns Pela Carreira Que Estás A Construir Eu Dos Outros Sou Diferente Não Sou Levado Da Breca Sou Um Jovem Irreverente Também Gosto Da Discoteca E Eu Já Sei Toda Gente Já Conhece A Minha Careca Não Falando Em Antepassados Foste Em um Só Vem de Valor Que Passou Por Vários Lados E Que Espalhou O Seu Fulgor Passos Curtos Mas Calculados Fazem De Ti Cantador Aos Poucos Vou Construindo O Meu Espaço Robusto As Cantigas Vão Saindo Com Critério Muito Justo E Aquelas Que Vão Caindo Eu As Recupero A Custo O Teu Valor Regrudece Já Estás Noutro Espaço A Tua Fama Já Não Desce Porque Este Miranda Formou Um Laço E Com Ele Quanto Mais Ele Cresce Muito Mais Me Satisfaço Vou Fazendo O Meu Caminho Por Cristo Abençoado E Andando De Vangarrinho Nunca Me Vi Espalhado E Nunca Me Senti Sozinho Porque Estás Sempre Ao Meu Lado Este Miranda É Eu Um Artista Sem Ter Nenhum Percursor É Um Poeta Largo Da Vista Um Respeitado Cantador No Carnaval É Malabarista Na Cantoria Um Senhor Este Eliseu É O Mais Forte Eu Tenho Em Minha Crença Eu Tenho Que Ele É O Nosso Suporte É É Quem Marca A Diferença Porque A Nossa Maior Sorte É Contar Com a Sua Presença É É Repara Ai Conterrâneos Meus O Que Aqui Aconteceu Em Palco Vêm Quatro Plebeus Que A Comissão Escolheu Uma Ala De São Mateus E Uma De São Bartolomeu Os Tocadores Trazem Sentidos Trazem Nos Melodia Os Cantadores Os Bramidos As Rimas A Poesia E Nós Os Quatro Unidos Fazemos A Cantoria O Entusiasmo Não Abranda Por isso Peço Aos Que Cá Estão Que Dêem Agora Ao Miranda Uma Merecida Ovação Que Eu Vou Ouvir De De Varanda Essas Palmas Que Lhe Dão Mas Não Me Falta A Ideia Nem 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 a vozes Eu falhava Quem Quem Mete A Alma Cheia É A Minha Gente Brava Se Não For Se A Na Plateia A Gente Tão Bem Não Cantava As Palmas Que Eu Quis Ouvir Dada Genoa Real De Alguém Foi Apenas Para Discernir O Respeito Que O Povo Te Tem Porque Com Elas Vais Subir E Eu Sem Elas Durmo Bem Minhas Senhoras Meus Senhores Não Me Deixem Em Jejum Deem Rosas Deem Flores Palmas Vê Em Palmas Em Comum Porque Há Muitos Cantadores Mas Eliseu Só Há Um Vê Lá Como És Competente Num Despique De Arraial Que Hoje Te Ouvio Muita Em Regime Em Presencial Que Até Te Ouvio O Presidente Da Câmara Municipal Estas altas entidades Cada qual com seu valor Amam as coletividades Seu aspeto e seu rigor Mas vieram matar saudades deste grande cantador Abraça-me com alegria Abraça-me com alegria Cola-te ao Eliseu Porque este abraço neste dia Significa que São Bartolomeu Ainda é uma freguesia Que nunca te esqueceu Vossos cantos reconheço Toda a vida fiz assim Vosso apoio agradeço Mesmo às vezes sendo ruim E juro que não me esqueço De quem não se esquece de mim Se em dificuldades te pus Foi só com versos pacatos Foi só para que tivesses luz Nestes momentos sensatos Acabamos falando em Jesus E na frescura dos matos Fazendo o sinal da cruz E abençoando os regatos Obrigado Quero aproveitar esta pausa para vos anunciar Que sou consultor imobiliário e intermediário de crédito Na DS em Angra do Heroísmo Ao pé do Hiper Se quer comprar ou vender o seu imóvel Pode entrar em contacto comigo através do contacto Ou para fazer as legendas Quero chamar e chamar e chamar e chamar e chamar Que o ensinou Como duas 256 é pedido Obrigado.